A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos que ir para Atenas Atenas? Precisamos achar minha mãe Minhas roupas Lança É claro Minha lança O culto do Cosmo Chama meu irmão De Demos Ele usou um artefato Para ver minhas memórias Cassandra O homem que sirvo Precisamos contar a ele O que houve antes que seja tarde Já ouviu o nome Pericles antes? Pericles é o grande general Que comanda a liga de Delos Contra os espartanos Dizem que é implacável Não estamos comandando a liga contra ninguém Pericles é um homem de paz Essa guerra foi forçada sobre ele Sobre todos nós Um general que não quer guerrear? Improvável Poupe sua descrença Ele está tentando acabar com esta guerra Todos estamos Se há forças conspirando contra ele É preciso avisá-lo Temos que ir Atenas Eles estão caçando minha família Minha mãe Preciso achá-la Você porta a lança de Leônidas Haja como tal Se Pericles não colocar um fim nesta guerra Todos nós vamos morrer Incluindo a sua mãe Foda-se a guerra Os cultistas estão dizimando minha família Você tem um dever ao mundo grego Nós dois temos Pericles deve ser alertado Ela é minha mãe O que quer que eu faça? Se existe um lugar onde podemos conseguir informações sobre a sua mãe É em Atenas Como? Pericles é rodeado pelas mentes mais brilhantes de Atenas Ou seja, de toda parte Em Atenas você pode honrar seu dever à sua família Mas antes de irmos Preciso que você me encontre no Leão de Leônidas em Termópilas Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber Algo que talvez nos ajude a derrotar esse culto e salvar a sua mãe Você provou ser de confiança, mas sejamos rápidos com isso, Heródoto Primeiro Termópilas E então vamos para Atenas Eu vou fazer com que todos esses cultistas morram pelas minhas mãos E então vamos para a sua mãe Atenas 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 Se inscreva no canal. Cosmo demanda saber os segredos ocultos nos corações dos homens. Então eu os cortei fora. Se inscreva no canal. 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 Corra comigo, camarada. Já voltou. Você conseguiu destruir tudo? Será difícil reunir e montar tudo novamente. Fez um bom serviço, amiga. Aqui. Isso é pra você. Isso basta. Isso é pra você. E aí, eu vou. Tchau, tchau. E aí, eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Fácil. O que é isso? 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 Não... Figue, Poro. Você de novo? Ele já está morto? O seu homem morreu. Você serviu bem à Esparta. Isto é para você. Sempre termino o que começo. Está precisando de álcool? Você deve se achar o máximo, não é mesmo? O quê? Se fez de heroína para o exército espartano em Megares e agora acha que pode fazer o que quiser. Não acredito que a cidade me pediu para fazer uma estátua sua. Eu fiz o que precisava fazer. Uma estátua me parece exagero. Antes que eu concorde em fazer qualquer estátua em sua honra, quero que você faça algo pelo povo. Tem uma alcateia atormentando o meu vilarejo. Quer ser uma heroína de verdade? Essa é a sua chance. Um lobos? Sim, lobos de verdade. Não um espartano arrogante com um capacete besta. Eu adivinho. Você quer que eu casse os lobos? Sim. Você deve estripar todos. Você aceita? Certo. Eu farei isso. Você me salvou. Vou fazer tudo e depois volto. Eu vou fazer tudo e depois. 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 Não! Bastion! Bastion! Você voltou? Eles já estão mortos? Eu lidei com eles. Com todos eles. É mesmo uma grande guerreira. Aceite a minha gratidão. Isso basta. Estão mortos? Estão mortos? Estão mortos? Não, 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 não. Estão mortos? Não. Estão mortos? Não? Amém. 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 Para que democracia? Todas dracmas governam o mundo. O culto não é nada sem mim. Até deuses se prostram perante mim. Ajoelhe-se ou morra! De que vale uma vida sem mil outras por trás dela? Escravos entendem melhor quando se entalham as regras em suas nucas. Passei 20 anos no mar para descobrir que nunca voltaria para casa. Nós governamos com um caos e destruímos quem se opõe a nós. A luta só acaba quando sou o último que resta em pé. Caos é a nossa maior força. A luta só acaba com um caos e destruímos. A luta só acaba com um caos e destruímos. A luta só acaba com um caos e destruímos. A luta só acaba com um caos e destruímos. A luta só acaba com uma... A luta só acaba com um caos e destruímos. A CIDADE NO BRASIL Vamos! Vamos lá! Vamos. Vamos.